Os melhores cooktops 5 bocas de 2022. Como muitos acreditam, o fogão é o protagonista da cozinha. Porém, com o passar dos anos e com o avanço da tecnologia, as pessoas vêm optando por outras opções como o cooktop, basicamente apenas o tampo do fogão. O item leva vantagens em relação ao tradicional, porque ele é mais bonito, fácil de limpar e combina com vários projetos. E nesse vídeo, eu vou te indicar os 5 melhores cooktops de 5 bocas do mercado. Mas antes, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Em quinto lugar, temos o Agile 5Q, ideal para preparos simples. É um modelo que apresenta um ótimo acabamento, possui revestimento de vidro temperado e suas trampes individuais são de aço esmaltado, oferecendo muita beleza, sofisticação e qualidade para o produto. O produto possui uma mega chama de 3 mil watts, sendo muito bem-vinda para quem deseja preparar alimentos rapidamente. Tem também 4 queimadores semi-rápidos de 1.700 watts de potência, mas existem modelos que oferecem mais diversidade e potências maiores. Ao adquirir este cooktop, o recurso extra que você também terá é o acendimento super automático, dinamizando os preparos do dia a dia. Assim, esse produto é uma boa opção para quem deseja um cooktop mais simples e com um preço bacana. Com uma mesa de vidro moderna e botões removíveis que são fáceis de limpar, preparar seus alimentos agora vai ficar muito mais ágil, permitindo que você prepare suas melhores receitas e aproveite seus momentos em família. O Agile 5Q está atualmente em média R$ 764,00. Em quarto lugar, temos o Fischer 5Q TC, alta qualidade e variedade de queimadores, além de ser um modelo bem bonito, revestimento em vidro temperado e trampes esmaltadas, com suporte em aço inox. Ele também apresenta uma boa diversidade de queimadores. O modelo é Pivolt, que oferece uma tripla chama de 3.700 watts, um rápido de 3.000 watts e três semi-rápidos de 1.750 watts de potência, sendo perfeito para quem procura por cooktops com mais opções de queimadores. Tudo isso por um preço padrão para produtos com essas configurações. A câmara de gás dos queimadores é bem fechada para que as chamas não se apaguem com facilidade. Sem contar o design preto ébano que chama a atenção. As trampes individuais em ferro fundido e esmaltado proporcionam o melhor encaixe para as panelas. São cinco queimadores com tecnologia italiana de alta eficiência e durabilidade. O Fischer 5Q TC está atualmente em média de R$ 457,00 a R$ 601,00. Em terceiro lugar, temos o 5 Bocas Miller, com muitas potências para escolher. É um lindo produto que tem como principal vantagem oferecer todos os tipos de queimadores. Com ele, você poderá cozinhar utilizando de 1.000 watts a 3.600 watts de potência, podendo diversificar bem as receitas. Além disso, ele possui grades de ferro fundido individuais, com sistema exclusivo de encaixe. O destaque é que oferece mais firmeza e estabilidade para as panelas, além de garantia de uma boa longevidade pelo material de suas trampes. O revestimento em vidro temperado possibilita uma segurança a mais e uma fácil limpeza para os dias de faxina. Seu preço é acessível e padrão para cooktops com essa configuração em queimadores. Um produto resistente e que trará um aspecto mais moderno para a sua cozinha. O 5 Bocas Miller está atualmente em média de R$ 490,00 a R$ 850,00. Em segundo lugar, temos o 5 Bocas Consul, o melhor cooktop custo-benefício. É um modelo cheio de diferenciais, porque oferece dois queimadores de 3.000 watts e três de 1.800 watts de potência, te dando boas opções de escolha. As trampes esmaltadas são individuais, o que facilita a limpeza. Apresenta o botão controle fácil, que estabelece a potência correta para ferver, fritar, cozinhar, refogar ou preparar molhos, um destaque não tão comum para um cooktop deste preço. O produto também informa qual o tamanho ideal de panela para cada tramp, além de possuir um acendimento super automático. Com certeza, esse modelo oferece um excelente desempenho por um bom preço, tendo um ótimo custo-benefício. Com o acendimento super automático do cooktop Consul, basta pressionar e girar o botão que a chama se acende. Simples assim. O 5 Bocas Consul está atualmente em média R$ 520,00. Em primeiro lugar, temos o 5 Bocas Brastamp Active Touch Timer, o melhor cooktop de 5 bocas do mercado. Modelo tecnológico e super moderno com suas trampes dispostas de um jeito inteligente, no qual a quadra e chama está na lateral, proporcionando mais espaço entre as chamas e possibilitando o uso de panelas de vários tamanhos. O produto apresenta um design único e a presença do touch timer, permitindo que o usuário programe um tempo de preparo e seja avisado com um sinal sonoro quando o tempo terminar. Certamente um diferencial tecnológico que chama a atenção. E os recursos extras não param por aí. Ele também oferece grades individuais de ferro piatina bem estáveis, garantindo a segurança, seja qual for a panela utilizada, e botões removíveis que ajudarão muito a limpá-lo. Ele é definitivamente a melhor opção caso você tenha condições de investir em um produto de alto nível de produção e qualidade. O 5 bocas Brass Temp Ative e Touch Timer está atualmente em média R$ 850,00. E aí, encontrou a melhor opção para você? Eu posso te garantir que esses são os melhores Cookies Tops de 5 bocas de 2022 e você não vai se arrepender em adquirir algum deles. Se você gostou dessas dicas de produtos, se inscreva para mais conteúdos como esse. E aí, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. E aí, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal.